E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera uma dica hiper mega blaster legal aí, principalmente para os fãs de Pokémon, Pokémon GO galera, pra vocês que estão aí aguardando Pokémon GO chegar e ele não chega no Brasil, mas galera dá pra jogar já, dá pra jogar já com este emulador chamado Nox. É simples galera, é muito simples mesmo, eu vou ensinar pra vocês aqui, o link do emulador vai estar na descrição do vídeo, ok? E primeiramente eu gostaria de agradecer aí ao Tony Mistureba porque foi ele que me deu essa dica aqui, tá? Um super beijo pra você Tony e é o seguinte galera, deixa aquele like maroto pra mim aí pra ajudar aí na divulgação pra que mais pessoas possam também poder jogar aí o Pokémon GO antes que ele chegue aqui no Brasil, tá? Isso aqui também vai ser muito útil também pra quem não tem um celular muito bom porque o Pokémon GO, já vou avisando pra vocês, precisa de um celular razoável com um pouco de memória aí porque é muito lagado galera, eu instalei ele aqui, o APK que rolou pela internet né? E realmente é muito lagado, lagado demais, precisa ter um celular bom, não é qualquer celular que vai rodar Pokémon GO não galera, então já fiquem com isso na cabeça, então se você tem um PC bom, você pode jogar Pokémon pelo PC, beleza? Então bora lá para o tutorial Muito bem galera, é o seguinte Primeiramente vocês vão entrar nesse site aqui do bignox.com E vão baixar esse aplicativo Nesse link que eu tô mostrando pra vocês aqui Try out Pokémon GO for PC PC né? Vocês vão baixar Esse arquivo Olha, é esse arquivo aqui Ele tem 344 megas Ok? E vão instalar esse aplicativo Botão aqui, olha Tem os passos aqui Aqui é o mesmo link lá de cima Mas se você já tem o NOX Que é o emulador de Android Você pode simplesmente baixar somente o APK Tá? Então tem essas duas formas Esse daqui já vem com o Pokémon GO instalado E esse aqui é somente o APK do Pokémon GO Beleza? Aqui temos aqui tutoriais Tem um vídeo tutorial também de um gringo aí Ensinando a mexer e instalar e tals e tals E vocês podem também dar uma checada aqui também Tá bom? Mas é bem simples mesmo Muito simples Tá? Vamos baixar aqui Vocês vão instalar esse aplicativo Eu já instalei Então eu não vou nem mexer com isso agora Eu vou dar início aqui ao NOX Tá? Quando vocês entrarem aqui no NOX Vocês vão fazer algumas configurações Esse aqui é o aplicativo Tá? Ele também serve pra vocês Emularem outras coisas no Android Tá bom? Vocês podem jogar Minecraft por exemplo Através dele Ou outros jogos da Play Store Tá bom? Tudo no PC Pra quem não tem um celular Ou quem não tem um celular muito bom É mão na roda Então é muito legal Vocês podem estar aí também testando outros jogos Ok? Então vamos aguardar aqui Que ele tá carregando Beleza! Essa aqui é a tela do NOX Ele está configurado pra ser um tablet Tá? Aqui esse botão aqui ó Ó 1, 2, 3 Terceiro aqui ó System Settings Tá? São as configurações dele Aqui em Advanced Vocês podem emular como celular Ou como tablet Ou como um customizado aqui E vocês selecionam a resolução que vocês querem Tá bom? Eu deixei no normal, tá? Do jeito que veio Mas quem gosta que seja celular Então vai vir aqui ó Vai mudar aqui ó E vai escolher a sua resolução Tá bom? Aqui também em Performance Settings Vocês podem deixar no Low Se estiver lagando muito É... Vocês podem deixar no Middle Ou no High Se vocês tiverem um computador bom mesmo, tá? Ó Fica com 2GB de memória Disponível para o aplicativo Ou no Middle é 1.5, né? Giga de memória E no Low é só 1GB de memória Eu deixei no Middle Ok? No Custom você pode customizar a quantidade de CPU, tá? Pra quem tem I3, I5, I7 Que tem vários núcleos no seu processador Podem customizar aqui também, tá bom? Mas eu deixo no Middle já De um jeitinho aqui Porque o meu computador não é muito lá Essas coisas, ok? No Mais Não tem mais nada que vocês mexam aqui, tá galera? Só ali Se vocês quiserem dar root Vocês podem dar root no aplicativo aqui também, tá? Caso vocês queiram instalar algum aplicativo Que precisa de root A forma simples Isso aqui vem off Vocês põem on Tá? Eu dei root aqui No Mais é isso aí, galera Isso aqui são as configurações Vão dar save changes E ele vai reiniciar o aplicativo, tá? Quando vocês instalarem O ícone do Pokémon GO não vai aparecer de primeira, tá bom? Vocês aguardem um tempinho que ele aparece Mas Teve gente que me relatou que não apareceu E caso não aparecer Vocês podem voltar lá naquele site que eu mostrei E baixar a APK Isso aqui, ó Download Pokémon GO Android APK, tá? Vocês podem baixar a APK E vir aqui Tem um íconezinho aqui Que é de APK APK File, ó Vocês vão poder Tá Instalando através desse Dessa parte aqui, tá? Ó Ele vai selecionar onde vocês vão baixar o arquivinho E tals e tals E vão tá instalando tranquilamente Ok? É só isso, galera O Pokémon GO tá aqui, ó Já vai funcionar Desculpa aí os barulhos de fundo Mas é que eu moro numa avenida Então é muito movimentado Tá? Mas tá aí Como vocês podem ver Tá funcionando tranquilamente O Pokémon GO E aí vocês vão me perguntar Caramba, mas no Brasil não tem ainda Não tem servidores Como é que a gente vai capturar Pokémon? Eu já vou mostrar pra vocês Aguenta aí Muito bem Acabou de entrar aqui no Pokémon Nesse segundo ícone aqui, ó Tá? Quando vocês entrarem pela primeira vez Vai tá aparecendo esse treco aqui, ó Que são a... É pra emular as teclas, né? De andar Vir pro lado direito Lado esquerdo, tá? Caso vocês queiram diminuir isso aqui Não queira que apareça Que nem eu fiz Vocês vão aqui, ó No Save Tá? E vão colocar o opacity pra 0% Ele vai tá aqui, assim, ó Ele vai tá aqui, ó Então essas... Essas informações vão tá aparecendo Vocês colocam assim, ó Aí não aparece nada, ó Fica bonitinho Olha quanto Pokémon tem aí, meu Deus do céu Jesus Mas então Vamos ao que interessa Vamos Clicar em Virtual Location, tá? 1, 2, 3, 4, 4 Quarto ícone aqui Vocês estão acompanhando Virtual Location Vai abrir esta janelinha aqui com o mapa, tá? No momento eu estou em Nova York Central Park, galera Olha aqui, ó Vocês vão digitar lá Que nem eu coloquei aqui, ó Central Park New York City, ó Geocode Clique em Geocode E vai tá aqui Feito isso Vamos clicar em OK Ó Já me transportou Já me transportou Estou aqui Agora No Central Park E tem esses Pokémons aqui Perto de mim, ó Nearby Olha quanto Pokémon tem aqui Legal Ó Usando o WASD Você vai se locomover Através do mapinha Olha Como se você estivesse andando pela rua E é muito massa, galera Vamos chegar aqui Perto desse negocinho aqui Que é mó legal Olha, Pokémon Chega um Pokémon aqui, ó É um PJ Muito bem Vamos tentar capturar o PJ Não sei se eu vou conseguir Mas Vamos lá Isso aí Bora lá Pega, 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 pega Pega, 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 pega Peguei Muito bem Capturei o meu PJ Olha aí Tá Esses negócios aqui Que vocês estão vendo aqui São os Pokestops Tá Mas se você roda assim, ó Tem chances de dropar bolas Ó Pokébolas Ovo, ó E ainda ganha um XPzinho aí Pra upar sua conta Ó Olha lá Ganhei 50 XP Bora caminhar um pouquinho mais aqui Beleza Bom, galera Outro Pokémon Eu não vou capturar esse não Porque eu já acabei de capturar igual Olha lá Mais um Poké Pokéstop Eu vou girar Ai, gira Aê Olha lá Dropando bolinhas pra mim Muito bem Esse Pokéstop aqui é interessante porque Ele tem esses coraçõezinhos E Aqui tava dizendo o seguinte Olha Ó Lure Módulo Esse módulo Ele atrai Pokémons Para esse Pokéstop Por 30 minutos Tá É algo interessante pra vocês Se vocês quiserem ficar parado aqui Vocês podem Encontrar Pokémons Pra caramba E à medida que você vai caminhando Outros Pokéstops Olha quanto que tem no mapa Muitos Pokéstops Vocês vão Pegando bolinhas Olha Um Paras É um Paras? É Paras Vamos ver se a gente consegue pegar um Paras Vamos lá Peguei Muito bem Capturei Que gracinha Beleza Bom, aqui Mostra a minha Pokédex Com os Pokémons Que eu já capturei E os que eu avistei Também Esse aqui Eu somente Eu tentei pegar Esse aqui era um Ai, não me lembro o nome Esqueci Quem sabe aí Coloca nos comentários Esqueci esse daqui Qual é esse Pokémon aqui Bom, galera É isso Olha Nível 4 Eu não disse no Twitter Que eu tava chegando no nível 4 Tá aí, gente Provei pra vocês Que eu estou chegando no nível 4 Teve pessoal que falou Ah, tá bom É que eles não sabem Dessa novidade Então agora Vocês estão sabendo Dessa novidade Vocês também vão poder upar sua conta E eu estou upando a minha conta Que eu vou usar Quando o Pokémon GO Chegar no Brasil Tá Então É isso, galera Se vocês tiverem alguma dúvida Coloquem aí nos comentários Quem curtiu Deixa aquele like maroto Tá Compartilha o vídeo Nas redes sociais Porque isso ajuda muito Mesmo na divulgação do canal Ok E a gente se vê No próximo vídeo, galera Bora Agora bora lá Pro Japão Quem sabe tem alguma coisa Boa no Japão Vamos lá Vamos lá Pro outro lado do mundo Olha só Que a gente pode viajar O mundo todo, galera O mundo todo Muito massa, né Ó Austrália Quando a gente começa A gente começa em Sydney Na Austrália É Austrália Deixa eu ver aqui Ó Viu? É só ir Aí Cheguei na Austrália E já upei E já Já spawnou um Pokémon Aqui Do meu lado Quem é esse Pokémon? Rhythm Que massa Esse aqui eu vou pegar Antes de finalizar o vídeo Se eu conseguir Vamos ver O que vocês acham? Você acha que eu vou pegar? Será que eu vou pegar? Será que... Não Não peguei, galera Não deu certo Bom, galera É isso Super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau